É pela união incompreensível da natureza divina à natureza humana, obra-prima do amor infinito de Deus para os homens, que se realiza a grande obra da redenção do gênero humano e o estabelecimento da religião santa que lhe ensina a conhecer o verdadeiro culto que deve render a seu criador e o único que pode agradar-lhe, Jean-Baptiste Villermos. Olá, saudações! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Os Mestres do Passado. Eu sou o Irmão Léo e esse vídeo é sobre a biografia de Jean-Baptiste Villermos. João Batista Villermos, a voz que clama no deserto, na voz do reverendo cavaleiro, é que suma passem. Jean-Baptiste Villermos Com o sol em câncer, no dia 10 de julho de 1730, na cidade de Lyon, vem à terra Jean-Baptiste Villermos. Filho de Claude e Caterine Villermos, comerciantes da cidade. Seu tio era padre e vigário da igreja de Saint-Nizier. Villermos era o caçula de treze irmãos. A irmã mais velha, sua confidente, sua companheira na cena iniciática, chamava-se Claudine Therese Villermos, conhecida como Madame Provençal. Disse de Villermos que ele era a marca da gentileza unida à dignidade, alto, com a fala lenta e solene, mas pronto a inflamar-se a qualquer sinal de desordem. Aos 12 anos, precisou deixar os estudos no colégio jesuíta Trinity College para ajudar o pai nos negócios da família. Aos 15 anos, em 1745, se tornou aprendiz em uma loja de comércio de seda. No ano de 1750, aos 20 anos de idade, foi iniciado na franco-maçonaria. Já aos 22, assumiu o cargo de venerável mestre em sua loja. Em 1753, com 23 anos de idade, fundou junto com outros oito irmãos a loja A Perfeita Amizade, da qual deteve o primeiro malhete por oito anos. Aos 24 anos, estabeleceu-se como um grande comerciante do comércio de seda, o que proporcionou-lhe a estabilidade necessária para continuar fundando lojas, uma obediência maçônica, estudando e se aprofundando nos diversos ritos da maçonaria existentes em sua época. Em abril de 1760, fundou a Grande Loja dos Mestres Regulares de Lyon, que seria reconhecida pela Grande Loja da França, tendo sido presidente desta Grande Loja Regional em 1762. Em 1763, tornou-se guarda dos selos e arquivos da Grande Loja da França e exerceu oficialmente essa função por 11 anos. Neste mesmo ano, fundou juntamente com seu irmão Pierre Jacques Villermoyce o capítulo dos Cavaleiros da Águia Negra. Nele, entraram os irmãos mais instruídos das lojas de Lyon. As reuniões eram secretas para evitar a curiosidade dos demais irmãos. Estudavam particularmente o simbolismo e a importância dos diversos níveis, graus e catecismos dos diferentes sistemas maçônicos em atividade já nesta época. Villermoyce e seus companheiros refutavam e reprovavam vivamente os graus de vingança contidos em muitos sistemas maçônicos com relação aos supressores da Ordem do Templo acontecida em 1313. Os membros do soberano capítulo da Águia Negra estariam ligados aos iluminados de Avignon, dirigidos por Dom Pernetit. Este tinha contatos com a Estrita Observância Templária na Alemanha e provavelmente com a doutrina de Dom Martinez de Pasquali. Jean-Baptiste Villermoyce tornou-se delegado-geral da Estrita Observância Templária para a região de Lyon pouco tempo depois. Durante uma viagem a Paris, em maio de 1767, encontrou-se com o Bicom de la Chevalerie, substituto na Ordem dos Elos Correm do Universo, no Grão Mestrado. Foi nessa oportunidade que Villermoyce de fato conheceu aquilo que ele mantinha para seu mestre, Martinez de Pasquali, que estava propagando sua Ordem de Cavaleiros Maçons Elos Correm do Universo. Bicom colocou Villermoyce em contato também com outros irmãos e ele, juntamente com seu irmão Pierre Jacques, entraram na nova sociedade cujo chefe era Martinez de Pasquali, um dos sete chefes soberanos universais da Ordem, como ele próprio gostava de se apresentar. Iniciado já há 18 anos na maçonaria e possuidor de todos os graus, compreendeu que até aquele momento nada sabia sobre a Ordem essencialmente e que havia um vasto campo de conhecimentos a percorrer. As teorias expostas por seu novo mestre respondiam aos desejos secretos que possuía e a tudo aquilo que sempre procurou. A nova Ordem detinha prescrições particulares a seus discípulos, recomendavam a prática mundana com moderação e duas vezes por ano praticavam um rigoroso jejum, abstinham-se de toda a alimentação algumas horas antes de seus trabalhos e, acima de tudo, realizavam muitas preces. Villermoyce é recebido nos primeiros graus da Ordem em Versalhes no mês de julho do mesmo ano, pelo grande soberano pessoalmente. Pasquali concedeu-lhe o direito de estabelecer uma grande loja do novo rito em Lyon e deu-lhe o título de inspetor-geral do Oriente em Lyon e fez com que entrasse como membro não-residente no Tribunal Soberano de Paris. Em 13 de março de 1768, Bicom de la Chevalerie ordenou Villermoyce no grau de Real Croix. Villermoyce iniciou uma longa correspondência com Pasquali, através da qual era instruído acerca das operações que deveria realizar, entre elas as de equinócio. E em relação aos trabalhos diários, durante quatro anos tentou em vão obter de seu mestre os rituais e catecismos que este prometia constantemente, resistindo como podia aos seus pedidos de subsídios. Todos aguardavam suas promessas. Os discípulos impacientes esperavam a manifestação dos sinais do reparador. O mestre mandou que estudasse com mais perseverança ainda, que tivessem paciência e esperassem que a luz se faria presente no interior de cada um. Essa cobrança de que Villermoyce foi o porta-voz parece ter irritado o mestre, que proibiu Villermoyce de realizar os trabalhos em um determinado equinócio. Desde 1768, Villermoyce mantinha longa correspondência também com Louis-Claude Saint-Martin, que na época era secretário de Martinez de Pasquali e que gerou entre ambos uma forte amizade. Através de uma correspondência escrita por Saint-Martin a Villermoyce em 11 de julho de 1770, Pasquali falou de seus mestres, sendo ele próprio apenas um intérprete, possuidor do terceiro grau de uma ordem originária dos legendários Rosa Cruzes. Através do venerável mestre da loja A Virtude de Metz, Meunier deprecou, Villermoyce ficou sabendo da sobrevivência da ordem do templo na Alemanha através dos cavaleiros teutônicos, que era a herança externa dos Rosa Cruzes, o verdadeiro legado interno. Nos primeiros anos de 1772, Martinez de Pasquali e Saint-Martin trabalharam assiduamente em várias instruções deixadas para Lyon. Além disso, o mestre ordenou as operações evocativas rituais para o equinócio da primavera. Enquanto isso, em Lyon, Villermoyce não conseguiu obter nenhuma manifestação ou visão, nenhum passe, como foi dito na linguagem convencional da ordem, mas Saint-Martin e Deseret tiveram manifestações claras, manifestações essas que fizeram com que Martinez de Pasquali e ele próprio os ordenasse realcroar em 17 de abril deste ano. Villermoyce, neste ano, recebeu uma carta da loja Lacandre de Estrasburgo, confirmando existir na Alemanha uma obediência maçônica rica pelo número e pela qualidade de seus membros, fundada por superiores incógnitos e denominada Estrita Observância Templária. Seu mestre era o Barão de Hund, e o objetivo, a prática das virtudes cristãs e o desenvolvimento moral e espiritual de seus membros. Tratava-se de uma maçonaria templária e ocultista. Seus membros estudavam cabala, alquimia e o ocultismo em geral. Villermoyce foi conquistado ao tomar conhecimento dos objetivos altruísticos e da seriedade de seus trabalhos. Em 5 de maio do mesmo ano, com a partida de Martinez de Pasquali para Santo Domingo, a aventura com os Elos Coen fora interrompida. Mas ficaram as lições de Lyon. Samartin viveu por um tempo junto a Jean-Baptiste Villermoyce, Catarine Villermoyce e Jacques Villermoyce. Ao saber, por carta da relação de Jean-Baptiste Villermoyce com a Estrita Observância Templária, Pasquali sentiu-se profundamente decepcionado com seu discípulo. Em dezembro deste ano, Villermoyce fez contato com os Irmãos do Segredo, que dentro da loja Lacandre, em Estrasburgo, aderiram à Estrita Observância Templária ou à Reforma de Dresden. Então, Rodolphe de Salzman, mestre de noviços do Diretório de Estrasburgo, chegou a Lyon para fazer a iniciação de Villermoyce e seus companheiros na Sociedade dos Filósofos Desconhecidos. Como Villermoyce, Salzman era um grande admirador do sistema noassônico. Villermoyce ali obteve a corrente de Jacobo ao ser iniciado por Salzman e foi confirmada a linha mais antiga dos Templários. Em 1773, o barão Weiler foi a Lyon e iniciou Villermoyce e seus companheiros na Estrita Observância Templária, deixando instalada a loja escocesa retificada Labienfassans, em condições de desenvolver independentemente todos os seus trabalhos. Isso aconteceu no dia 7 de novembro deste ano. Em 25 de julho de 1774, Villermoyce tornou-se cavaleiro pelas mãos do barão Weiler, comissário e visitador especial da ordem que veio para Lyon da Alemanha somente para esta ocasião. A partir das atas do Convento Nacional das Três Províncias das Galhas, realizado em Lyon em 1778, que, sob a influência de Villermoyce, reelaborou profundamente os rituais e questionou a filiação templária da ordem para criar a classe de cavaleiros benfeitores da Cidade Santa, podemos conhecer qual era realmente o seu objetivo na maçonaria. Em 3 de agosto de 1774, Martinez de Pasquali escreveu uma carta consumida pela febre e também pela indignação causada pela notícia de que vários de seus líderes, Real Croix, entre eles Bicom e Villermoyce, haviam sido expulsos da ordem ao se filiar à estrita observância templária. Ele faleceu da mesma febre em seguida. Em 1775, Saint-Martin partiu para Paris e os amigos, então, se separaram. Nesse momento da história, nós vamos cortar para o segundo vídeo para poder desenvolver melhor o final da história de Jean-Baptiste de Villermoyce. Até o nosso próximo vídeo. Espero que você deixe seu comentário aí, curta e compartilhe. Um forte abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.